Marítimo dos Santos conduzia a CG-125 de Florianópolis, que foi de encontro ao carro com placas de planalto. O impacto provocou a fratura em uma das pernas do motociclista, que foi levado por socorristas do SAMU ao pronto atendimento municipal. Entretanto, a equipe médica de plantão optou pelo atendimento especializado, e o homem foi transferido a Francisco Beltrão instantes depois. Jonas Raskel, de 25 anos, que estava ao volante do gol, não se feriu. Ele prestou informações à Polícia Rodoviária Estadual e foi liberado em seguida. Como a batida aconteceu próximo ao perímetro urbano, policiais militares também foram enviados para auxiliar na ocorrência.